Fala galera do YouTube Assis Silva, tomador de cavalo Com mais um vídeo para o canal aí do YouTube Galera, o vídeo de hoje Eu vou estar apresentando pra vocês Aquele potrinho lá atrás Deixa eu ir andando e Vou mostrar ele mais de perto Não, vou fazer o seguinte galera, daqui a pouco Eu vou estar virando a câmera aqui do celular E vou estar mostrando ele direitinho Pra vocês, beleza? Então Ó Antes de eu estar virando a câmera aqui Peço a vocês que sejam todos bem-vindos A mais um vídeo Para o canal, galera peço também que Deixe o seu like Mais um potro à venda Potro daqui do Aras Agrinasa Beleza? Esse potro galera, ele já tem Vídeo aí no canal, só que Tem um, acho que um em 5 cavalos Eu quero colocar o vídeo Dele agora só Aí, e interessado Já Vou deixar meu nome do WhatsApp também Pra que Quem estiver interessado, galera Chame aí Ligue Beleza? Ó O outro é isso aqui, ó Ó galera Deixa É um potrio mansinho Galera, manga larga A mãe é marcha picada Ele nasceu de marcha picada Mas agora endureceu, galera Endureceu um pouco E E galera Geralmente Quando o potro nasce de marcha picada E ele endurece A marcha Quando montar É 80% De dar marcha picada Por quê? Porque o pai dele é marcha picada Genuíno A mãe dá marcha picada E ele Nasceu galera Marcha picada Agora já endureceu Beleza? Então, ó Como eu falei aí Se você se interessar Já chama aí Já chama Galera, compartilha esse vídeo Pra Azaquerama ver aí Esse potro Beleza? Tamo junto Tem outros cavalos aí À venda, galera Depois eu vou estar fazendo vídeo E colocando Os cavalos dos amigos meus E é isso aí Tamo junto Tô dando uma olhadinha aqui na tropa Já fazendo Aproveitando Fazendo esse vídeo Pra O canal do Youtube aí Pra galera ver esse potrinho Lembramos que é Mangalaga Marchador Com papel Tá? Vou fazer Cinco meses de idade Ponto novo Então é isso aí Meu povo É nóis Abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo aí Assim Se papai do céu Não nos permitir Tamo junto Pronto Pronto, galerinha A ilha aqui Deixa eu mostrar aqui Galera O ponto é isso aqui Se vocês gostarem Tá com Quatro Quatro meses, galera Isso aqui Puxar do outro lado Os quatro pés Branca Galera Isso aqui é moscigo Olha que faz Ó Ó Moscigo Ó Jogo prato Por cima aí Pra Não fazer cocô em cima Ó Galera Essa é a mãe dele Vou mostrar a mãe dele Quando tava embaiada Pra vocês verem E já tava Buxuda dele Vou pôr desse aqui Mansinho Moscigo, galera Daqui a Trinta dias A gente aparta ele Querendo Já A mãe, galera É macha picada O pai é genuíno De macha picada Pronto Com quatro Meia fazer cinco meses Um garupinha dele Como eu falei, galera Ele nasceu Dando picadinha Agora, ó Ó, ó lá Já endureceu a macha Tá vendo? Ele nasceu picadinha Dando picado Então Certamente Quando selar Vai dar picado Meu amigo Vai dar picado De certeza Absoluta Todos os animais Que nascem Dando picado Depois endurecem Quando bota a cela Ele Começa a picar Quem entende Sabe O que eu tô falando aí Beleza? Então Galera Esse é meu WhatsApp Já chama aí Quem tiver interessado No potro Ou Já chama, galera Pra gente estar Negociando aí Esse Animal Lembramos que é Mangalaga machador Tem papel E Macha picada Beleza? Ele não tá dando Macha picada agora Porque ele endureceu É isso aí Tamo junto No potro Tanto Vamos lá Vamos lá Tanto 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 Tanto